Condições que essa senhora foi deixada, olha a casa, não, condições desumanas, não, ó, a casa toda vazando água, olha, não tem condição nenhuma de uma pessoa morar aqui, ó, ele falou, ó, não tem condição nenhuma, a casa não tem condição mínima nenhuma da pessoa viver, olha a situação que essa senhora foi deixada, ó. Olha aqui, sem, sem chuveiro, sem chuveiro, ó o vaso, condição do vaso, não tem nem como uma senhora dessa usar um vaso desse, ó, olha o banheiro, todo quebrado, uma favela, foi deixada, ó, ó, única coisa que foi deixada aqui, uma cama, uma geladeira que não tá funcionando, não tá funcionando, tenta ligar na energia ali, Dionísio, pra ver se funciona. Aqui, ó, do lado aqui tem. Aí, ó, aqui, a tomada que ele deixou da geladeira, três pino, a tomada, que a gente não sabe nem se tá funcionando, porque não tem energia aqui, tá de dois pino. Olha a situação, desumana, uma única lâmpadazinha numa penúmbria, que não sabe da onde, nem tá vindo isso aqui, porque a casa do restante não tem energia nenhuma, essa aqui, ó, sem lanterna, olha lá onde que a dona fica. Sem lanterna, fica desse jeito. É o local onde que essa dona foi deixada por esse indivíduo. Beleza? Tá com o cartão dela de recebimento, e todo mundo aí acompanhou o depoimento dela. Situação desumana. Hoje, dia 25 de dezembro, olha a situação em que uma pessoa se encontra. Tinha mãe tocou a barra, ela tá vindo meu. Tinha mãe tocou a barra, ela tá vindo meu.